Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e o negócio é o seguinte, estou de volta aos Estados Unidos, fiz um vídeo aí da minha volta e hoje tem Cruzeirão Cabuloso. Cruzeirão Cabuloso e Boa Esporte, Boa Esporte, que é lá de Varginha. Tá a sede de onde no Brasil? Varginha. Varginha, Minas Gerais, mas ele é torcedor do São Paulo. Mas hoje vamos ganhar aí pela Copa do Brasil. Você quer arriscar um placar aí, Datá? 2x1 pro Boa. 2x1, Boa Esporte, só que não. Então, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí, já deixa o seu like pra dar aquela moral e tamo junto. Uma merda lá, eu perdi a bola contra-ataque. Vai tomar, vai tomar aqui, ó. Vamos, Leo, vamos, Leo. Aí tem goleiro, rapaz. Aí tem o melhor goleiro do Brasil. Ué, mas vacilou demais. Lateral, cadê o lateral? Só sobrou o zagueiro e o atacante ali, ó. A sorte que tem goleiro ali, tentou colocar, mas já era. Gol! Nossa! Datá do céu, Costa, o gol, hein? Costa, o gol, hein, Datá! Exato isso, goleiro, Natá. O goleiro foi seu, hein? Ó, recuperada de bola do Moreno. Gol! Gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É, Datá! É, Datá! Essa vez! É! Uh! Tomei mesmo! Uh! Datá! É o gol de um cabuloso! Cara, foi igual contra, parece. Meu Silvio Varginho tem mais... Olha lá. Foi igual contra, velho. Gol do Camisa 5 ali, ó. A bola foi desviada nele, sim. O gol é do João. E realmente há um toque no meio do caminho. Foi gol contra, não foi? Minha merda. Minha merda. Minha merda. Minha merda. Minha merda. Como é que pode, velho? Boa! Meu Deus, velho, velho. O Zagueiro em vez de dar um chute pra longe lá também, velho. Olha o C.V.O. Sobrou, velho. O jogo to lá no canto, hein. Ô, merda! Olha, meu Deus. Isso que eu tô te falando, né? Dois a um. Dois a um cruzeiro, né? Dois a um cruzeiro, o Chate. Ó, gol! Ó, gol! Ó, gol, Tata! Faz o gol, seu merda! Eu quero que falou. Tá, tá. Como é que parece esse gol, velho? Não sei o que é. Como que cê é esse gol, Maurício? Isso parece não acreditável. Justamente pra esse momento. Bora, Fabio. Pra começar as cobranças. Primeira cobrança, na decisão... Fabão, Fabão! Gindre, na cobrança, Gindre! Ih, 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 ih! O bom esporte faz o a zero na decisão... Calma aí, meu Deus. Mais uma vez a cobrança do Gindre. Goleiro para um lado, bola para o outro. Não deu pro fado. É, batei agora no cruzeiro. É, agora é, viu? Edilson. Primeira cobrança no cruzeiro e na chica. O Edilson é pancada. Será que vai pra pancada? Será que vai pro Silvio descolocado? Não, Edilson. Não, Edilson! Edilson. Na cobrança, Edilson. Não, Edilson! Boa! E na cobrança do cruzeiro. Uma pancada no... Agora eu sei, Fabão. Agora eu sei, Fabão. O melhor estilo, Edilson. O Renan Rocha ficou no meio do gol. Bom, foi um pouquinho mais pra... Pra direita dele. Tô acertado, eu fiz certo acertado. Vê? Acertado pra ninguém. Verdade. Boa! Foi um pouquinho mais pra dar. Tato, rapaz. Agora o Fábio pega, Dantá. Agora o Fábio pega. Esse 15 aí tá com cara que vai errar. Vamos, Fabio. Vamos, Fabio. É seu, Fabio. É seu. É seu, Fabio. É bom. Defendeu, defendeu. Já era. Nossa, velho. Vai que eu vejo mais, velho. Ó, o gente que foi pra bola parando, vai errar. Ele só olhou o goleiro, ó, pra você ver. Machado. É, Machado. Machado. Vamos, Machado. Machado, tem que fazer, Machado. Ih, parou. Gol, Machado. Tamo junto. Bora, Machado. Bora, Fábio. Agora é você, Fábio. Fábio só tem que pegar um. Pega um agora, Fábio. Esse camisa 2, não me engane. Ele vai errado, tá? Fábio, é seu, Fábio. Esse camisa 2 aí vai errar. Errou. 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 Aqui tem goleiro, Tatá. Aqui tem goleiro, Tatá. Aqui tem goleiro. Ah, não, rapaz. Eu falei, esse camisa 2, não me engana. Não, eu sabia mesmo, eu sabia. É o melhor goleiro, rapaz. Respeita a história. Mas vai bater mal na China. Meu Deus do céu. O goleirão nem soltou a bola, pra você ver. Nossa, vai tomar demais. O cara ficou bonito, né? Foi lá e fez o... Ei, Fábio, tamo junto, Fábio! É aí, ó. Ó o São Paulinho aí, ó, Tatá. É. É, Arthur Felipe, tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Esse aí é ruim. Tem que fazer, São Paulinho. Vamos ver, Arthur Felipe, vamos, faz o gol. Parou e rolou. Faz o gol, moleque! Faz o gol, moleque! Faz o gol! Bora! Bora, moleque! Só olhou o goleiro. Só olhou o goleiro lá, pra você ver. Que isso, hein? Que precisão, hein? Bola pra um lado, goleiro pro outro. Olha lá, você vê? Ele não olhou pra bola, não, velho! Ele não olhou pra bola, não. Tá doendo, velho. Contabilidade, velho. Olha, o senhor te fala, Fábio, vai defender mais esse. Vai defender mais esse. Vamos, Fábio, vamos, Fábio! Defendeu, Fábio? Tá bom, Fábio, tá bom, Fábio, tá bom, Fábio, defendeu. Mais uma vez o trabalho do Jefferson pra tirar o Fábio da jogada. Pra evitar a defesa do goleiro do Cruzeiro. Virou bem. Tudo igual, 3x3, mas o Cruzeiro tem mais um pênalti agora, o quarto. Marco Antônio. Marco Antônio, Marco Antônio, não pode errar. Marco Antônio na bola. Moleque da base. Quarta finalidade pro Cruzeiro. Na base. Vamos, Marco Antônio, vamos, vamos. Tem que fazer, moleque. Entrou no segundo tempo, quer mostrar serviço também. Marco Antônio, perdeu. Isolou o Marco Antônio. Pressão, velho, sentiu a pressão. Sentiu, tá nervoso. Eu sei, eu conheço a Goi Mendes, o narrador. Pertinho. Como é que pode, velho? Isolou, velho. Isolou. Tá tudo igual... Ô, Fábio, deve perder. Fábio, tô nervoso. Vai pra sua quinta cobrança boa. Fábio já pegou o pênalti. Jogadores no gol esporte ajoelhados. Eu tô achando que se vai isolar. Buscando uma classificação histórica. Mano, Fábio! Toma muita distância. Carinhos também, toma muita distância. Mano, Fábio! Nossa, coisadeira, então... O esporte chega ao seu quarto ou o Cruzeiro vai ter que acertar dessa vez. O Cruzeiro precisa converter o pênalti. Apenas deu. Faltou um pouquinho mais de explosão pra chegar. É, perdi. Como é que tá o coração? Léo. O Léo, velho. E o Léo? E na cobrança, um dos jogadores mais experientes do Enemco. A concentração do capitão Léo. Mais experiente. Ô, Léo, tem que fazer. Chamou a responsabilidade a bater o quinto pênalti. Léo precisa fazer. Pra disputa continuar. Boa, Léo! Boa, moleque! Boa, meu capita! Golaço, velho! Golaço! Caramba, hein? Bateu bem, Léo. Bateu. Bateu bem. Sei que eu falo de treino de repetição. Chapa na bola, quase no longo. Bela cobrança do Léo. Você que tava acompanhando a Libertadores, outros jogos... Agora é defender, Fábio. Vamos, Fábio! Vamos, Fábio! Acompanha com a gente no Esporte V2. Momentos de definição e marginha. Disputa de pênaltis na Copa do Brasil, segunda fase. O jogo terminou 1x1, o tempo normal tá 4x4 nas disputas. Vem pra cobrança agora o Ferreira. Fábio, vamos, Fábio! Vamos! Vamos! É só fazer, Maurício! É só fazer, Maurício! Já vi que é o Maurício que vai bater o próximo, hein? O cara mudou a partir de Curaçones, tá bom aí, hein? Banda pra onde? Três Curaçones. A cidade do Perreiro. Isolou, amor, se isolou! Maurício, Maurício! Moleque joga demais, Tatá. Moleque da base também. Tá conversando agora. Você não sente pressão também, não? Não, isso aí não vai, não. Isso aí vai... É caixa. É caixa. É caixa. Eu tô confiando em você, Maurício. Três cabou. Três cabou. Vão, Maurício! Vão, Maurício! É caixa! Entrou, Tatá! Entrou, Tatá! Entrou, Tatá! Fábio, fábio! É caixa, Tatá! É caixa! O aziro, meu. Não, filha, a bola entra de um jeito ou de outro, rapaz. Não importa como. Meu Deus do céu, hein? O goleirão empurrou pra dentro. Caramba, meu, pai. Olha lá, você vê, ó. Ó, ó, ó. Fui pro baixo dele, velho. Bem, o que esse goleiro fez? Ô, goleirão, tamo junto! Nossa, ó. Nossa, rapaz. Passa por baixo dele. Me sofoco, hein, galera. Do Boa Esporte. Aqui não, rapaz. Ganhamos na boa. Não perdemos afogados. Rapaz, do Boa Esporte. Boa Esporte, tamo junto! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.